Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado! Olá, combatentes! Nesse episódio nós vamos falar sobre a visita de uma comitiva do Exército Brasileiro comandada pelo general Marcos Antônio Amaro dos Santos, chefe do Estado-Maior do Exército. O convite partiu do Ministério de Defesa de Israel. Uma das instalações visitadas será a planta da Mantak, Merkava Tank Office, pertencente ao Arsenal de Guerra das Forças de Defesa de Israel. O Mantak, em parceria com a Elbit System, desenvolveu o Merkava, o Main Battle Tank de Israel, entre outros blindados. A comitiva do Exército permanecerá por 10 dias em Israel, onde vai visitar diversas indústrias de defesa. Dentro da planta da Mantak, fica um escritório da Elbit System. A Ares Espacial é uma das empresas subsidiárias da Elbit System no Brasil. A Ares recebe toda essa tecnologia da Elbit, sendo que muitas delas são utilizadas nos projetos onde a Ares atua dentro do Exército Brasileiro. Um exemplo é as soluções apresentadas pela Ares para a modernização das viaturas Brindado Cascavel e também do Leopard 1A5BR. Todas essas soluções estão baseadas nos sistemas de eficácia comprovada, desenvolvida e fornecida pela Elbit System para os projetos Merkava e também na experiência acumulada ao longo dos anos na modernização de veículos militares de diversos países pelo mundo. Nessa visita também será feita uma demonstração do sistema de artilharia autopropulsado de 155 milímetros Atmos, um candidato forte ao projeto da viatura Brindade de Combate, o buzeiro autopropulsado 155 milímetros sob rodas, que será tornado público nas próximas semanas, acreditamos. O israelense Atmos, o francês Cizar e o sueco Asha são os favoritos para equipar o nosso Exército com até 36 viaturas Brindades de Combate ou buzeiro autopropulsado de 155 milímetros sob rodas. Eu acredito que o sistema israelense saia em grande vantagem porque a Elbit System tem sólidas parcerias com o Brasil através da Ares. Sem contar que, por ocasião da visita do presidente Jair Bolsonaro a Israel, foram assinados em Jerusalém vários acordos que vão trazer inúmeros benefícios às Forças Armadas Brasileiras e à Base Industrial de Defesa. Como parece ser positivo da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Congresso Nacional, os acordos foram aprovados em dezembro de 2021 no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, para que entre em vigor, o acordo precisa ser aprovado no Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri